TESOURA Aqui doutor BISTURI Aqui doutor Precisamos estancar esse sangue rápido agora, precisamos estancar É muito sangue Perdemos ele Hora do óbito 18 de novembro, as 23 horas e 59 minutos Ele não resistiu ao cyberpunk Eu não vou desistir dele Doutor House, Doutor House, Doutor House Dá o celular dele Mas para que? O que você está fazendo? Eu estou curtindo a página Também ativando o sininho E compartilhando Salvamos E agora podemos puxar a vinheta Então, solta a vinheta Bem-vindos ao Vale do Pontar O coração dos reinos do norte Após essa introdução digna de Oscar Você pode ter visto que o tema do vídeo é sobre o Traumatim Não, 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 não é o Traumatim o game lá do Nintendo Wii, não Então, vamos começar pelo início Tudo começou quando o RPG de mesa, o cyberpunk, estava sendo criado E o Mike Poldesbiff Precisava colocar o curandeiro no time, no jogo Então, ele cita o seguinte Como foi a sua tal criação magnífica A Traumatim foi inventada porque na época em que eu estava escrevendo o cyberpunk Eu não tinha como conseguir um clérigo ou um curandeiro rápido o suficiente para salvar um jogador O AV4 surgiu porque um amigo paramédico meu sempre estava falando dos motoristas idiotas que bloqueavam sua ambulância quando ele estava em uma chamada E também disseram que era mais fácil quando ele estava em um helicóptero de evacuação O resultado foi um grupo fortemente de médicos armados que aparecem em uma ambulância voadora para salvar sua bunda em 3 minutos A Traumatim pode ser encontrada em qualquer cidade grande E claro, em Night City não vai ser diferente, isto é até um grande hospital lá A equipe é formada da seguinte forma Um motorista, dois seguranças, um médico sênior e um assistente Eles utilizam o AV4, eu vou chamar de AV4 que é mais bonito O AV4 é uma ambulância futurística No qual ela tem a mais sofisticada tecnologia de reanimação e de suporte devida Utilizando qualquer telefone discando 911, você se deu mal Pois a cobrança começa imediata, desde a ligação até a chegada do hospital Ao entrar em contato, a equipe mais próxima vai ao resgate, estacionando próximo da vítima Assim, os seguranças limpam a área Após isso, o médico começa a fazer o tratamento imediato e depois leva para o hospital mais próximo de você Eles em si, não tem obrigação de levá-los para o hospital, mesmo após reanimar ou estabilizar a vítima Com suas taxas de 100 EURUSD ao minuto, a Trauma Team possui serviços mais de conta-prêmios ou contas corporativas Vamos conhecer alguns planos de vida do Cyberpunk 2020 deles O primeiro, cobertura de vida corpo inteiro Nesse, você paga 500 EURUSD mensal ou 5.500 anual Nesse, você ainda tem que pagar também os 100 EURUSD ao minuto Depois, você tem que pagar a munição e o combustível utilizado E se acaso tiver algum dano pessoal ou de equipamento, você também tem que pagar Já na corporativa barra executiva Vamos lá, na corporativa, você tem que pagar 1.500 mensal ou 16.500 anual Já na executiva, você tem que pagar 12.000 mensal ou 120.000 anual Ambos têm uma taxa de resposta de 7 minutos ao resgate Porém, a executiva tem uma diferença É que você não paga a munição e o combustível gasto O resto fica pro seu bolso Nossa, meu, a Trauma Team foi inventada pra EA Games, meu, só pode, meu E por último, alta prioridade Nesse, você paga 34.000 mensal e não tem um anual Eles afirmam serem os mais rápidos serviços de resgate Sendo de 3 a 5 minutos Eles também levam diretamente para um hospital corporativo Ah, claro, o resto de tudo de combustível, serviço, danos materiais e demais Fica ainda por sua conta Ou seja, a Trauma Team te salva, mas seu bolso fica morto A Trauma Team teve vários problemas durante a guerra corporativa E também, como não teve, né? Várias outras corporações também teve Caso você não viu, esse é o vídeo que está passando sobre as guerras corporativas Link na descrição No trailer de 48 minutos, percebemos que o Civil tem o nível platina E que o tempo de resgate foi de 3 minutos Pelo visto, eles evoluíram bastante de 2020 até 2077 Você tá achando um pouco estranho esses valores exuberantes Mas, na verdade, faz até sentido no universo Cyberpunk Por quê? O transporte aéreo e espacial são os mais confiáveis e também o mais rápido Por isso, eles têm esse valor altíssimo Pra você ter uma pouca noção por que é essa ligação da criação O jogo criado pro Mike, ele baseou no hospital dos Estados Unidos Tipo, você paga por tudo Estadias, equipamentos e tudo mais O que não é errado Porém, é muito alto Tipo, pessoas que estão se curando agora do Covid-19 Estão indo à falência por causa disso, meu É, realmente, realmente, realmente Aí você tá recriticando o SUS, né? O SAMU Ele tem que ter uma salvação Uma glória mesmo, meu Somos a Tramatim Nós salvamos você Mesmo destruindo tudo aquilo que a gente vê O vídeo vai ficando por aqui E espero que você tenha gostado Então comente o que você achou Comente Se inscreva no nosso canal E acompanhe nossas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Obrigado a todos os doadores do canal Plínio, Zélia, Emerson, canal, jogador não casual Lenin, Caio e Letícia Clique no link pra entrar no nosso grupo do WhatsApp Link na descrição Clique no link para você comprar a HQ da Traumatim Lembrando, ele só tem inglês até o momento Muito obrigado por tudo E até... Se inscreva no canal Ae, até mais! Ae, até mais!